O governador Tião Vianne inaugurou nesta terça-feira 58 novos leitos do Hospital das Clínicas do Acre, a antiga fundação hospitalar. As novas unidades serão destinadas a pacientes das áreas clínica, cirúrgica e geriátrica. E a partir do investimento o hospital passa de 180 para 230 leitos. A reportagem é de Gerson Rondon. Com unidade de referência em procedimentos de alta complexidade, o hospital de clínicas está mais humanizado. A nova estrutura física, mais ampla e moderna, assegura aos pacientes um atendimento melhor. Nesta terça-feira, o governador Tião Vianne e uma comitiva de deputados visitou a instituição para inaugurar mais 58 leitos na enfermaria A. Os leitos são destinados ao atendimento em clínica médica, geriatria e cirurgia. Aqui, 50 técnicos em enfermagem, 10 enfermeiros e 2 médicos estarão à disposição dos pacientes. Isso mostra o compromisso do governo com a saúde, disse o presidente da Assembleia Legislativa. Mudou muito, mas para melhor mesmo, tá? Você viu ali agora o diálogo ali, uma coisa formidável, show de bola, tá? Então eu acho que... Acabando o sofrimento que a população tinha quando procurava esse serviço? Exato. A população, inclusive, tem que saber disso, sabe? Eu acho que pouca gente até sabe, tá? Muita gente fala mal da saúde, mas é porque não conhece isso aqui ainda, tá? No próprio estante que passa a vir aqui, aí ele viu que mudou muito, que melhorou muito. O investimento foi de 200 mil reais em recursos próprios. Com isso, o governo espera dar mais dignidade a quem procura as unidades de saúde. Dia 5 nós já vamos inaugurar o pronto-socorro novo de Rio Branco. Nós já vamos abrir agora, no mês de abril, o atendimento na casa. As doenças graves, que poderiam estar internadas, que tem uma longa permanência, o doente vai poder estar em casa e ele vai receber a visita do médico, do enfermeiro e o medicamento na sua casa. Então, poucos são os lugares nesse país que tem a capacidade de enfrentar o problema com essa coragem e nós estamos tendo. É a humanização de fato. Humanização e dar dignidade para as pessoas. E os problemas continuarão, mas serão cada vez menores. Legenda Adriana Zanotto